Oi, neguinhas! Tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês a resenha sobre essas ampolinhas que quem me pediu foi uma inscrita aqui no canal, vou deixar o nome dela aqui passando pra vocês que eu acabei esquecendo, desculpa, mas ela pediu pra me mandar um... ela pediu pra me mandar um beijo, um beijo pra você, meu amor Gente, eu vim trazer a resenha dessas ampolinhas porque tanto ela pediu como eu achei interessante trazer aqui pro canal a resenha dessas ampolinhas e pra falar a verdade eu comecei, já testei essa ampolinha e testei uma vez aqui em casa e a outra vez eu testei pra vocês, elas são da Skaf, essas ampolinhas e eu espero que vocês gostem, que vocês queiram ter o cabelo cheio de vitaminas com brilho como vocês viram e saudável e super soltinho então se vocês já gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe seu likezinho aqui pra ajudar e vamos bater a meta de 300 inscritos que estão quase lá, gente estamos nessa meta aqui no canal então já escreve aqui pra ajudar e vamos para o vídeo então, gente, como eu trouxe várias ampolinhas aqui pra vocês eu resolvi fazer sempre uma resenha assim pra vocês dessas ampolas eu mostrei até lá no meu Instagram se você não me segue no Instagram, bora seguir, gente e eu vou falar pra vocês, não ligue para o fundo aqui do vídeo por conta que o meu computador, quem me acompanha no Instagram sabe então, gente, quem me acompanha no Instagram sabe tudo o que aconteceu então eu vou passar tudinho aqui pra vocês eu passei uma semana sem postar vídeo aqui no canal do YouTube por conta que o meu computador, ele tá bugando então ele tá com um problema de toda hora tá apagando tá aparecendo uma tela azul e todos os meus vídeos que estavam lá eu não consigo editar e não consigo passar pro YouTube porque o YouTube rejeita no caso, por conta do computador que desliga sozinho então, eu tô aqui toda hora levantando vou ter aqui o celular numa prateleira espero que a imagem esteja boa e o áudio porque eu tô aqui gravando a minha cozinha quem já sabe, o tour pela casa mas é isso, eu vou dar um jeitinho aqui até tudo se consertar e vamos pra resenha como eu falei, agora eu trouxe a resenha dessa ampula da Skaf, ela é de vitaminas para o seu cabelo gente, então o meu cabelo tava necessitando muito de vitaminas porque ele é a base de química eu uso muita progressiva mas ultimamente eu passei, acho que tem deixa eu ver, uns 7 meses que minha filha nasceu então 7 meses sem usar produto nenhum nenhuma química, se eu não me engano não, eu passei uma química assim no cabelo que eu já fiz até resenha aqui no canal mas tem bons meses que eu não tô usando de química no cabelo eu tô à base de vitaminas eu tô à base de produtos de cabelo assim dentro de casa mesmo, hidratação eu tô aqui zoando gente, vou ligar o ar várias zoadas ao ar-condicionado que tá ligado também, tem um zoom aqui só o sangue e também, gente ela tem as vitaminas certas para o seu cabelo ela tem como vitamina A, E, B5 ela é 3 em 1 então eu usei a metade dá pra você usar a metade do vidrinho no seu cabelo e pra você usar duas vezes na semana então duas vezes na semana dá certinho porque você usa só a metade do vidrinho agora eu vou dizer pra vocês o passo a passo que eu fiz vai ser o próximo vídeo que eu vou botar depois que eu terminar de falar aqui eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu fiz e esse daqui já é o resultado que vocês estão vendo no meu cabelo ficou muito solto, gente e muito brilhoso então ficou mais fácil de escovar de praxar porque às vezes você pode até ter dificuldade pra praxar o cabelo escovar, alguma coisa assim você pode utilizar como se você não quiser botar assim na mão e passar você pode botar naquelas garrafinhas de spray pra você utilizar no seu cabelo mas eu acho melhor pra você e eu também achei muito melhor colocar numa hidratação que você tenha na sua casa hidratação preferida que você tiver você coloca na sua hidratação preferida mistura ali rapidinho e passa no cabelo tanto a ampolinha vai funcionar como uma hidratação que já uma hidratação que você já ama então misturando uma coisa na outra fica legal, gente essas foram sobre essa ampolinha eu vou trazer porque tem a ampola da queratina que eu já usei um tantinho, tá menor você utiliza só a metadezinha que duas vezes por semana tá ótimo eu já vou trazer da queratina pra vocês comprei também da antiqueda e também comprei anti-caspa e doze em uma, gente já pensou? doze produtinhos em uma ampolinha só e custaram um real e setenta e cinco não, um real e setenta e seis centavos então foi muito baratinho, gente em uma ampolinha só já resolveu muita coisa meu cabelo tá necessitando muito olha só o brilho do cabelo que tá, gente agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo comenta aqui embaixo pra mim se vocês já usaram essas ampolas qual é a ampola que você mais gosta a marca que também pode ser que tem outras marcas também e vamos assistir até o final do vídeo pra você ver como se faz o passo a passo pra vocês fazerem e comenta aqui embaixo se você já usou e se você também quer me mandar foto do seu cabelo já utilizado essas ampolinhas me manda lá no Instagram que vou deixar aqui passando de novo pra tu me seguir lá e gente eu tô tentando bater aqui o recorde não, né amor? eu tô tentando chegar a meta de 300 inscritos aqui no canal então vamos gente se você não se inscreve não curta nada ajuda a amiguinha aqui a fazer parte e não esquece de ativar o sininho de notificação porque vai chegar a minha carinha no teu celular já pensou? vou levar um susto vai, mas é assim mesmo então gente vamos para o vídeo um beijo ah vou explicar uma coisinha aqui pra vocês antes do vídeo eu começar a fazer o eu tô suando antes de ir para a dica do passo a passo não ligue para o modo de eu ter gravado porque esse vídeo provavelmente vou postar segunda-feira hoje é domingo faltou luz na minha casa eu fiz uma gambiarra então pode estar uma prateleira assim ou tá assim porque eu fiz uma coisa meio esquisitinha e o outro o outro vídeo escovando e prontando foi porque eu fui na casa da minha mãe e deu certo lá então tinha muita luz na cara gente eu tô suando vamos para o vídeo um beijo e valeu então gente como vocês viram na introdução do vídeo eu já deixei meu cabelo partidinho aqui tá lavado tá certo então como vocês viram na introdução do vídeo eu vou fazer a resenha dessa ampolinha aqui foca dessa ampolinha da Skaf como vocês já viram então o certo é você misturando uma máscara de tratamento misturando essa máscara aqui como eu já fiz resenha dela aqui no canal bota o tanto certo pro seu cabelo tá gente eu já usei a metade da ampolinha porque eu já testei primeiro no meu cabelo pra depois trazer aqui pra vocês se eu gostei então vocês misturam o tanto certo e coloca a quantidade a metade já que você pode ter comprado agora então coloca a metade no seu cabelo e mistura bem com o pentezinho alguma coisa pra ficar homogêneo tá certo ó bem homogêneo seu cabelo derramei derramei mas não vou destruir não pode aqui é a vida minha filha aqui ó ela tem que ficar bem homogênea certo e aí você passa a quantidade no seu cabelo fio por fio pra pegar certinho gente no cabelo de vocês eu vou acelerar o vídeo um pouco gente pra não ficar longo mas vocês vão ver o processo todinho que eu vou acelerar Vocês vão deixar Então, gente Terminamos de passar Vou prender aqui Não quer prender Ai Perro Pronto Vou prender aqui o cabelo Vocês deixam de 10 a 15 minutinhos no cabelo Deixa agir E coloco uma toquinha Vou colocar a minha perquinha Uma toquinha no cabelo E vai fazer essas coisas, amiga Deixa o produtinho aqui, a máscara E o produtinho agir no seu cabelo Quando eu voltar, vou voltar com o cabelo já escovado Lavado E aí, todo o processo vai ser feito com vocês E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto